Uma distribuição Mundo Mágico Popai Versão Brasileira BKS Agressão e Adulação Atenção, atenção! O caso Brutus versus Mariero Popai Juiz Gugu Presidito Brutus, a parte queixosa brutalmente espancada Em diversas ocasiões pelo marinheiro Popai O réu em questão acusa-o de agressão e espancamento Meritíssimo, eu sou inocente Silêncio no tribunal A parte queixosa vai relatar o caso Meritíssimo, na primeira vez que o Popai me bateu A minha namorada Olivia Parito estava em apuros Eu tentei ajudá-la E ele sempre me bate sem motivo nenhum Meritíssimo, é mentira O queixosa tem mais alguma declaração? Sim, Meritíssimo Outro dia o Popai se comportou feito um maluco E ele quase me matou Está vendo, Meritíssimo Eu não estou seguro com esse Popai a solta Cebolas Você tem alguma coisa a declarar antes que eu tenha um meritito? Sim, Meritíssimo Eu tenho muito a dizer Um dia eu e minha namorada Olivia Parito Estávamos no teatro assistindo um espetáculo O hipnotizador mágico Para este truque, preciso de voluntários Isto é um truque sério Então fique de olho nas cartas Abracadabra Um, dois, três As cartas subiram Observe Nada na minha banca Onde eu não truquei nessa história? Aqui, onde estão as cartas? Vem aqui Você não pode me fazer bancar o burro Ah, não E agora vou hipnotizar uma linda moça Abracadabra Xolem Aleixem Arão Arinho Aproxime-se, meu docinho Ah, ele já foi longe demais com esse hipnotismo Entrada de artistas Terigo, edifício em construção Ei, Olivia, olha onde pisa! Arinho Abracadabra Socorro, meu pai Socorro, meu pai Faça qualquer coisa, meu pai Socorro, papai! Socorro, papai! Socorro, papai! Socorro, papai! Abra, Canabri! Canabri! Ilista, beredíssimo, é a verdade. Somente a verdade. Nada mais que a verdade. Papai, eu o declaro inocente. Caso encerrado. É injustiça. A CIDADE NO BRASIL